Gente, com três colheres desse adubo, você vai ter esse resultado aqui na sua horta. É simplesmente maravilhoso. Olha aqui. Olha quanta beleza. Tá vendo? É muito legal, pessoal. Aqui também tem meu pé de pimenta, olha, malagueta. Olha como é que ele está bonito. E detalhe, produzindo muito. Olha aqui, olha. Olha aqui o tanto de pimenta, pessoal. Tanto de flores. E a cebolinha? Olha a cebolinha. Numa jardineira. Que espetáculo. Então eu vou apresentar para vocês esse adubo maravilhoso. Fiquem no vídeo até o final. Fala, meus apaixonados por horta. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Juan. Seja muito bem-vindo à Horta Suspensa. E hoje eu vou mostrar para vocês um adubo que é simplesmente fantástico. Mas fantástico mesmo, pessoal. Como eu mostrei para vocês no começo do vídeo aí, o resultado que ele dá na horta é simplesmente maravilhoso. Tá bom? Então continua no vídeo até o final. Não pula, pessoal. Que senão você vai perder as explicações, o jeito de aplicar. Tá bom? Já deixa aquele like maravilhoso, tá? Compartilha o vídeo para mais pessoas. Comente aqui embaixo o que você está achando de tudo isso. Se você já usa ou se você pretende usar. Tá bom? Vamos lá para o vídeo? Bom, pessoal. O adubo é esse, tá? Ele é um fertilizante mineral, né? Ele custou aqui, ó, 500 gramas. Custou R$ 9,90. Tá vendo? Ele é simplesmente fantástico. Ó, ele tem os principais componentes que as plantas precisam. Nitrogênio, fosfato e potássio. Em grandes quantidades, tá vendo? Então é o seguinte. Esse adubo aqui vai te ajudar demais. Você vai ter muito resultado mesmo na sua horta. Olha aqui. Olha aqui, pessoal. Olha que maravilha. É simplesmente fantástico. Eu vou estar ensinando para vocês como vocês podem estar utilizando, tá? Na sua horta aí. Estou mostrando para vocês aqui o resultado, olha. Tem muita coisa. Pode usar em frutíferas, em jardim, tá? Aí nas suas flores. Olha aqui. Tá vendo, pessoal? Olha aqui a chuva de pimentão, pessoal. É muito pimentão produzindo. Olha aqui. Olha isso, cara. Não, é simplesmente fantástico. Eu tive que vir cá mostrar para vocês. Olha aqui. Cenoura. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo colhendo a cenoura. Então fique ligado. Ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro aí, tá? Olha lá. A beterraba também. Tá vendo? Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal, já ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo. Vamos lá para a explicação. Bom, pessoal. Ele é tão simples de usar que você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir, vai pegar três colheres de sopa. Não precisa ser muito cheia. Pode ser rasa assim, ó. E você vai espalhar. Tá vendo? Aqui, ó. Ao redor da sua planta. Três colheres. Ou você pode, pessoal. Também está dissolvendo, tá? Pode dissolver em um litro d'água. Que você também vai ter o mesmo resultado. É importante, pessoal. Assim que você fizer essa adubação, ó. Você regar logo em seguida, tá bom? Aqui, ó. Jogar aqui na cebolinha também. Vocês vão ver que resultado maravilhoso, tá, pessoal? Aqui eu já tinha colocado antes, então não vou colocar mais. Aqui na curva, ó. Simplesmente fantástico, tá? Você pode estar dissolvendo, como eu falei. Ele é rico em nitrogênio, tá? Fosfato e potássio. Então, prepare-se. A partir do momento que você fizer isso, você vai ver as suas plantas se explodindo de tanta folha, de tantos frutos aí, tá bom? Lembrando que você tem que fazer essa adubação aqui de três em três meses. Ela é trimestral, tá, pessoal? Ele não precisa de fazer de mês em mês. Tem que ser de três em três meses, tá bom? O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero de coração que eu tenha ajudado vocês, tá? Não é muito caro, pessoal. Ele é um pacote que vai durar bastante tempo, tá? Você pode usar aí nos seus frutíferos, pode usar na sua horta, pode usar no seu jardim, que você vai ter muito resultado, tá bom? Quero pedir pra vocês compartilhar. Compartilha, pessoal. Compartilha com seus amigos, familiares. Ajuda. Vamos ajudar o canal a crescer aí, tá bom? E, ó, resultado é que não falta aqui no horta suspensa, tá bom? Muito obrigado pra vocês que estão aguardando até aqui. Fiquem com Deus. Vou deixar alguns videozinhos aqui na tela, tá? Clica, tem muita coisa legal. Então, tá, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!